E aí pessoal boa noite aniversário da Vitória filha da Dalva né vai fazer uma surpresinha fazer um bolinho para ela bolinho de chocolate um bolinho de chocolate né vai ser uma coisa bem rápida que nós vamos fazer esse bolo com essa mistura pronta aqui certo e essa mistura aqui tá dizendo para usar aqui ó três ovos três ovos três colheres de manteiga certo e aqui é 160 ml de água de leite de leite tá é isso aí ó aí vamos fazer aqui é rapidinho e o forno já tá 180 graus né isso tá pré-aquecendo né e só vamos fazer aqui e colocar para assar é de acordo com o fabricante aqui né você abre ali a mistura já pode misturar pode juntar tudo e misturar né mas aí você pode se você quiser escolher uma ordem para misturar tudo bem né ó são três ovos ali e 160 ml de leite que dá é dois terços de uma xícara tá eu vou bater depois eu coloco ó e já misturei aqui os ovos e vou colocar aqui a mistura né porque marca não tem é isso aí pegou assim porque é o que tinha no momento né mas enfim e agora três colheres de manteiga margarina margarina que a gente tá usando margarina é isso aí agora vamos bater tudo agora tudo junto né eu também tô vendo aí você tem uma essência Zinha né no decorrer da batida aí ou depois depois tá então vamos aí bater ó e aí pessoal já foi aí a mistura com os ingredientes necessários né agora eu vou botar um pouquinho de vocês sei se eu vou botar uma colherzinha de de aqui ó e ele é essência de baunilha tá e isso aí também é opcional e a gosto tá E aí é só para dar um levante vai dar um aroma e também acho que vai evidenciar mais o chocolate no sabor em cima misturadinha aqui E aí pessoal tudo foi misturado aqui forma já tá untada né amor eu não tenho essa forma é aproximadamente que 22 centímetros isso não vinte ó vamos ver é 22 22 mas aí conforme o o a mistura que você comprar vai estar lá identificado na embalagem tá de 22 22 acho que é 24 sei lá isso bom então é isso aí ó vamos derramar aqui já vamos botar no forno Beleza então fazer esse processo aqui e já vamos aí partir depois para a cobertura então fica com a gente aí e já voltamos com o processo aí é bom tá assado hein tá pronto agora vamos aí nosso processo de esperar esfriar um pouco né para desenformar e vamos fazer agora o a cobertura né é o brigadeiro com leite ninho né tá enquanto ele esfria vamos fazendo isso depois desenforme faz a cobertura né isso então agora esperar aqui vamos partir para cobertura bom pessoal então agora vamos para a nossa cobertura né recheio cobertura né é um tempo aí vamos aqui ó leite condensado essa é uma caixinha de leite condensado é meia xícara de leite ninho duas caixinhas de creme de leite uma colher de manteiga e esse aqui né também que a gente vai usar o granulado a gosto né e vamos vai seguir para corante corante amarelo gema né para fazer o nosso girassol certo aí ó bolo girassol e vamos ver como é que vai ficar isso aí isso aí sabor é brigadeiro sabor leite ninho leite ninho né vai ser um brigadeiro sabor leite ninho tá então vamos começar aí né lembrando galera que ele vai ao fogo tá mas começa o processo com o fogo apagado tá vai ser só ali na panela mexendo beleza então já botou ali uma caixinha de leite condensado né agora é meia xícara de leite ninho certo vou misturar aqui é beleza tá aí mexe bem até misturar bem os dois dois ingredientes tá aí ó rapidinho já misturou bem os dois né isso aí agora vou colocar o creme de leite são duas caixinhas ó duas caixinhas de creme de leite tá aí pessoal mesmo processo botou duas caixinhas de creme de leite misture bem tá e vamos passar para o nosso próximo ingrediente aí 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 ó misturou bem o creme de leite agora vamos uma colher de manteiga ou margarina e já já e vamos para partes de ligar o fogo beleza bom para depois misturar bem os ingredientes aqui é agora botamos em fogo médio tá e vamos mexer aqui até chegar a um ponto que nós achamos que vai ficar legal então mostrar você mais ou menos o ponto que a gente quer que fique beleza então fogo médio vai mexendo esperando bem tá e vou mostrar já o ponto para vocês aí pessoal esse é o ponto que a gente queria tá é passamos para tigela vai ficar mais fácil de manusear né ficar melhor também né é isso aí é isso aí agora vamos começar a colorir ele de amarelo porque é o tema né vai ser o girassol e eu tenho que ser o amarelinho beleza amarelo gema tá é importante lembrar aí parece que é vermelho mas não é não tá é assim mesmo o corante artificial para alimentos cor amarelo gema e com a flor de girassol beleza então fazer esse processo aí quando a gente ficar satisfeito com a cor que já mostra para vocês então guarda esse é o ponto que a gente queria aí ó essa cor né e agora vamos informar o bolo já esfriou bem ali ou no tempo dele vamos começar o processo de cobertura beleza desinformado aqui ó acidentes vim aqui é mas aí faz parte não tô bem a forma então ficou mas aí ó tá 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 vamos fazer a pétala do girassol né isso tem misturado aqui e amarelo aí e aí o processo aqui é o seguinte ó bota a colher diagonal e dá uma puxadinha para fora beleza vai ser isso aí vamos fazer aqui o nosso processo todinho vocês vão ver aí como ficou no final final então bora fazer aqui ó aí ó tamo finalizando aí a última pétala beleza galera perfeição sacanagem girassol você não vê depois no finalzinho lá mesmo como é que tá tá vamos usar vamos botar um recheio no meio vai ficar com um vulcão né e fazer o acabamento né tem um granulado ali ó botar aqui de cima para vocês aqui para vocês verem ó ó o girassol cara ficou bonito cara ó aqui ó coloca aqui assim ali vai ser uma explosão de recheio hein e quem partir e no partir vai se dar bem aí ó e aí pessoal ó bolo girassol hein que isso ó agora falta só dar o gran finale vai dar o gran finale para ficar mesmo um girassol aí ó agora vai ser o granulado tem que pegar uma colher menorzinha isso porque eu sou aí naquele ciclo do meio que tá mais amarelo ali pessoal ó vocês põe o o granulado o granulado então vamos finalizar aqui e bora mesa e aí 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 ó terminamos aí o nosso bolo girassol aniversário da Vitória da minha filha tá fazendo aniversário dela né ficou legal e ela gosta ficou legal ela tá nos bastidores aqui tá e aí ó girassol ficou bem ó temos aqui um girassol artificial né claro mas ó mas ficou bem parecido ficou legal e agora vamos provar né galera tá bem rechado no meio vocês viram ó ó vai fatiar uma pétala ali ó duas eita que ousadia hein ó vai ficar bem bonito esse final de tirar ó ó e aí e agora botar no prato vocês vão ver agora ó ó no meio a cremosidade de recheio que vai vai desmanchar ali agora ó ó ó tem que ter até jeito ó meu Deus tem que ter até jeito que está cremoso o bolo tá fofinho o bolo tá fofinho tirar só assim ó ó ó e lá como é que vem ó e botar aqui no prato eita caramba aí pessoal aí ó ó eita ó como é que vai Deus vai derramando igual um vulcão mesmo né ó ó fatia hein generosa fatia hein agora bóia experimentar né se viram aí bem tranquilo de fazer é usamos uma mistura pronta para bolo e vocês viram também o recheio né a cobertura enfim agora né o brigadeiro de leite ninho ó ó ó ó agora só vou botar um cremezinho assim, ó aqui, ó é quentinho, hein, também hum, morninho, assim que é bom, né delícia mais um aí, ó, muito top, é só isso aí, ó o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado um bolo de girassol aí então, tamo junto até o próximo vídeo valeu valeu